O que é que diz, ou disse mais vezes, é pá, vai lá tu? Eu sei o que foi. Não faz a verdade. Quem não faz a verdade? És tu! Não, pior, não é o vai lá tu, é o fingir que está a dormir. Isso que é pior, eu não digo vai lá tu, eu fingir que está a dormir, vai lá eu. Pedro, qual é a posição preferida da Rita para dormir? É de barriga para cima. E de boca aberta. Vou destragar a boca, pá. É capaz de ver. Rita, qual é a posição preferida do Pedro para dormir? O Pedro adormece virado para o lado esquerdo. Que é o lado contrário onde ela está. Certo. Vira-me o rabo. Nós estamos ali no aconchego, no... Pois isso, lá, até amanhã. Qual foi a viagem que a Rita preferiu fazer sem ti? Sem mim? Ah, foi uma que ela fez com umas amigas a Londres, ainda nem me conhecia, ela sabia lá o que é que era viajar. Não, foi a Londres. Então. Aquilo não era Londres. Olha! Fui a Barcelona numa despedida de solteira. Foste a Barcelona numa despedida de solteira. Eu não sabia. Então não tinhas de ir ao barro alto. Rita, qual é que foi a viagem que o Pedro preferiu fazer sem ti? Ah, foi a França. Foste a Paris. Ah, pois foi. Ver o Euro. A final do Euro. A final do Euro. Rita, com qual destes amigos o Pedro gosta mais de passar fins de semana? Com Miguel Costa ou com o chefe Kiko? Epá, com os dois. Isso é muito difícil. Deu. Como é que eu vou dizer? Estou me respondendo. Estou respondendo isto que eu disse agora. Mas agora já respondeu. Então, mas não és tu, sou eu. Deixo estar calado. Já perdeste. Foi este o eu mesmo? Vai ficar com a cara aos quadradinhos. Não é que tu mexeste. Foi aqui, Ana. Então vá, queremos uma resposta. Opá, se calhar com o Miguel Costa porque é mais maneirinho. Dá mais para pôr na bagagem. Mas é por outro motivo. É porque ao Miguel Costa eu ganho sempre. E ao Kiko tem vezes que não. Pedro, o nome do primeiro namorado da Rita. Pedro Fernandes. Epá, não me lembro. Havia um que tinha nome italiano. Acertou, Rita? Não, primeiro. Não, havia um alemão também. Estava lá a fazer Erasmus desde muito cedo. Parece uma andota. Mas cá. Um italiano, um alemão e um português. Fica com português. Rita, qual o nome da primeira namorada do Pedro? Era uma gêmea. Ah, pois era. Agora o nome Inê, não. Pima! Ana! Ana! Era Ana Teresa, acho que foi. Era Teresa. Não disse que era Ana Teresa. Pronto. Pronto. Qual foi o primeiro jogo de consola que a Rita jogou na vida? Vou arriscar. Ela já não vai para nova, não é? Vou arriscar num Tetris. Ah, o Sonic. Ah, o Sonic. Claro, já era a cor, afinal. Já era a cor. Já queres ver. Pedro, tu tens um cunhado. Em que dia é que ele faz anos? Não, Miguel. 15 de Março. Tá, poxa. É uma semana depois de mim. Oh, Rita, tu tens uma cunhada, não é? Ela sabe as datas. Em que dia é que ela faz anos? Dia 21 de Julho. Esquece-me. Datas e números com a Rita, não. Não falha nada. Lindo. Quem é que ressona mais? Eu acho que não ressona. Eu acho que sou eu. É muito pouco, sim. É só que estiver com alguma alergia, ela sabe. Dá-lhe? É só assim, porque é pronto. Pedro, com que idade caiu o primeiro dente ao Martim? Com que idade é que normalmente caiu os dentes às crianças? Foi há um ano. Quatro anos. Quatro anos é que caiu os dentes. Ah, nasceu com um ano, não é? Nascem com um ano os dentes? Eu não faço ideia. Seis. Seis caiu o primeiro dente? Sim, foi antes de entrar na primária. Neste dia que era preciso usar esquina para poderes entrar na primária. Quem é que tem mais produtos para o cabelo? Seis. Seis? Seis? Não são seis. Não são nada seis. Cinco? É o salt spray. Depois é a cera em pó. Depois é a cera, propriamente dita. E depois é a laca. Ah, o senhor não vai ficar com o chapô. Pronto. O chapô são cinco, então. São cinco. É tudo certo. Tapa na cara ao Pedro. Ah, o que? Isto não dói nada. Não dói tecido no cabelo. Também pode ser. É, só que vou ficar. Se vai abaixo, rapá. Tem laca, não vai abaixo nunca. Qual de vocês é que sabe isto? Dia, mês e ano em que começaram a namorar-se? Ah, isso teremos os dois. Senão eu levo. Foi. É assim, nós conhecemos e nós assinamos essa data como se fosse a data que começámos a namorados. Foi 10 de agosto de 1995. Horas. Ok. Sei lá. Estávamos no meio da festa das plumas e nem conseguia ver o rosto. Eu nem vi bem quando é que estava a meter. Sem mata-moscas. Rita, a fruta que o Pedro mais odeia? É difícil. Eu não gostava de alguma fruta. Maracujá. Maracujá. Boa. Já não levo. E a Rita? A Rita não gosta de... Moloa. Ah. Não gosta de moloa. Malta, sentei. Uma fruta que tu não gostas. É assim muito óbvia. É. Bananas. O quê? Há uma fruta que é em casa que toda a gente gosta, menos eu, e eu compro. Peras, peras, peras. Não. Sai. Não vejo que vinhos. Que vinhos. Rita, qual é a tarefa que o Pedro menos gosta de fazer em casa? É limpar o pó. Não faz. Deveio. Não faço. Eu não faço, nem sei se gosto ou não gosto. Eu nunca esmentei. Dá muito trabalho. Levanta isto, limpa para o asso. Levanta aqui, limpa para o... Ah, é muito chato. Qual é a tarefa de casa que a Rita mais odeia fazer? Limpar o carro, considera-se tarefa doméstica ou não? Pelo estado do carro, eu diria que sim. Rita, qual é a música que mais gostas de ouvir o Pedro cantar? Todas. Todas. Ali, cá, ali aos meus pés, sempre que eu canto. Só uma? Pedro, diz lá qual é que é. O que achas que ela vai dizer. É o Your Song. It's a little bit funny. É uma das. É uma das? Não sei. Sempre que eu canto esta música... À festa. À festa. À festa, à festa. Rita, e qual é que é a música que o Pedro mais gosta de te ouvir cantar? Pedro, diz lá qual é que é. Está muito alto. Está muito alto. Vim porque cantas muito alto. Ou não, ela até tem uma voz de sinha. Canta lá, amor. Canta lá, para eles ouvirem. Canta. Não, canta para os senhores ouvirem. Não, diz lá, Pedro. É músicas infantis. Mas olha, sempre que ela começa a cantar, dou-lhe logo um beijo na boca. Eu vou-me calar. Quem é o mais teimoso? Sou eu. Não. Estou dizes. Estou. Ela aproveitar-se. Estou eu, é? Estou eu, é? Obviamente. Estou eu, mas também sou o mais indeciso. Aí, pois és. Quem leva mais tempo para arranjar-se de manhã? É a Rita. Alguma vez. Estou com seis coisas para ver no cabelo. Mas nem é pelo cabelo. Às vezes demora muito tempo a escolher a roupa. O que é que faz-te para andar? E depois veste sempre a mesma coisa. Depois veste sempre a mesma coisa. Vistas estão em cima. Vistas estão em cima. Isso é muito difícil. Porquê? Porque uma mulher a sério escolheu a roupa do marido na véspera. Amanhã vais-te parar o que eu te puser ali para vestir. Está bem. Deixa-me no bagulho. Por favor. Rita, por favor. Rita. Esquece. Ela ama-me. Ela não ia escolher uma roupa má. Está aqui, para toda a gente ver. Está aqui. Só grandes músicas. O que vai ser?